Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje estamos no modo bem raiz, num estúdio a qual vocês estão vendo, bem antigo, rapaziada, confesso pra vocês que eu estava com saudade disso aqui, viu? Olha, fazia tempo que eu não fazia uma gravação com esse estúdio, hein? Já tinha um bom tempo, saudades aí, sendo saciadas. Agradeço a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários e hoje eu estou mostrando a minha bela coleção de Opalas, é rapaziada, já tem até outros vídeos no canal, mas eu misturei tudo, né? Caravan, Opala, então ficou bem grande, mas aqui é só os Opalas, depois se vocês quiserem, comenta aí, a gente pode fazer das minhas caravanas, não tem muita não, né? Mas dá pra fazer também mostrando minhas caravanas, apesar que já tem vídeo mostrando todos aí, né? Bom, deste lado aqui, eu não vou falar nem direita e nem esquerda, porque às vezes pra mim aqui é minha esquerda e pra vocês é a direita, então, pra não confundir, vamos começar aqui do branquinho, tá bom? Esse branquinho, galera, é um Opala 1968, olha só que bacana, esse daqui que eu gosto bastante, acho que de todos mesmo assim, de beleza eu falo, né? Eu acho que eu gosto mais desse daqui e de modelo, do modelo do Opala eu gosto mais deste aqui e também gosto bastante desse, fico entre esses dois aqui, né? De modelo, né? Mais de beleza, esse aqui pra mim é o mais bonito, que é de 1975, o próximo amarelinho SS é de 1976, o outro, né? De 1982, esse aqui eu não tenho a nomenclatura, né? Eu não tenho o ano dele, mas eu creio aí, galera, que ele deve ter saído em 86, por aí, né? E é o último Opala, né? O último modelo aí, baseado de 1992, que é essa cor linda aqui, que uns falam que é vermelho, outros... Eu, particularmente, chave que era um vinho, né? Então fica nessa daí, né? Um vermelho, se for vermelho, é um vermelho muito escuro, mas voltado pro vinho aí. E vamos dar uma olhadinha nessas belas miniaturas, galera. Olha, voltando aí, né? Na década de 80, comecinho de 90. Pro vídeo não ficar longo, eu vou estar mostrando rapidamente, tá? Essa daqui específica, galera, eu comprei até umas rodas pra ela, pra estar modificando, mas até agora eu não tive coragem de tirar ela da originalidade, né? Aqui, se nós formos olharmos, olha, que bacana. Uma bela miniatura, bem rica em detalhes, olha lá, o escritivo violé. A plaquinha aqui, legal, rapaziada. Muito bacana. Quatro portas, olha. E esse modelo, na época, só tinha o retrovisor. E esse daqui é um show à parte. Pelo amor, né? Tá escrito lá, olha, 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 não, não. Precisa dar um zoom caprichado, peraí, galera. Deixa eu só segurar ele aqui. Ah, não vai focar, que pena. Olha lá, muito bonito, né? Olha esses detalhes, né? A roda, a calotinha da roda na cor do carro. Esse teto aqui de vinil, né? Branco. Nossa, muito bonito. Detalhe, né? A plaquinha, nossa, muito bem detalhada. Essas miniaturas aqui, pra quem não conhece, é da escala 1x43. Tá, Leandro? Eu não conheço a escala 1x43. Nossa, aqui tem um engano, hein, rapaziada. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Ah, mas vocês estão percebendo, ó. A placa é branca, só que com duas letras. A placa branca era com três, né? É, gafe. Marta de Agostini aí, ó. A galera que produz dando mancada. Produzia, né? Porque agora nem tem mais essas miniaturas. Era pra ser placa amarela, né? A cinza são três letras. Eita, nós pegamos uma gafe aqui. Eu até perdi o raciocínio que eu ia falar. Mas olha, bonita a bichinha, né? Ah, essa daqui é da escala 1x43. E pra quem não conhece... Ah, Leandro, mas o que é 43? Galera, 1x43. Quer dizer que é 43 vezes menor o tamanho original do veículo. 1 seria o veículo original, né? E 43 vezes o tamanho do veículo. Reduzido 43 vezes, né? Pra quem não conhece, é isto aí. Esse aqui é o famoso SS. Aqui são as rodinhas esportivas de época. Tá desfocando. Tá desfocando. Muito bonito, né, rapaziada? Aqui o teto dele tá... O capô dele, ó. Tá todo craquelado. A tinta tá se desfazendo. E maravilha, ó. Essas miniaturas, vou falar... Vai passando tempo, elas vão se degradando, rapaziada. Não se decompô-lo. Nunca vi isso. Mas é muito bonitinha, né? E bem detalhada. Os pneus todos, eles são de borrachas, tal. E giram. Esse aqui ainda da época do retrovisor só. Aí depois entrou esse aqui. Olha que bacana. Esse também, eu acho muito legal. Esse farolzão, né? Que a D20 herdou dele. Bonito, né, rapaziada? Olha, essa cor também muito legal. Inclusive tem um rapaz que tem essa miniatura real. Miniatura. O carro real, né? E é dessa cor, galera. Ele vai muito no encontro do Trancas. De Guarulhos. Carolhos. Aí, ó. Está certa. A placona amarela. Rapaziada, aí é igualzinho. Igualzinho. E ele gosta bastante de miniatura. Muito bonita, né? O carro imponente, né? O cupêzão. O palão. Esse modelo saiu muito pouco, né? Não pegou muito o gosto da rapaziada, não. Mas para condicionador é legal. Porque fica raro, né? Dei um pause aqui, galera. Estava passando viatura, fazendo um barulho. E esse aqui, rapaziada, eu gosto desse modelo, viu? Esse aqui é customizado. Eu comprei ele customizado. Porque ele não tem dessa cor aqui. Você pode ver que ele... Olha lá, o símbolo usando a fibra lá. E a gravatinha azul. Olha só que bonitão. Esse o palo, eu não sei. Chegou a fabricar até os anos 90. Eu acho que não. Acho que está até 88, 89, por aí, né? Está bonito, né? Para quem não conhece, né? Novo aí, não conhece. Esses carros, o tanque de combustível é aqui, ó. Você tirava aqui, abria aí. Abastece o veículo. É aqui, ó. Legal, né? Bem escondidinho. Bonito, né? Essa cor, então, ficou linda. A pessoa que pintou essa miniatura, né? Essa cor está de parabéns. Ficou muito bonita. É um cinza, né? Muito pra caramba. Puxado, acho que um pouco por dourado. Bonita, rapaziada. E bem customizada, né? Bem feitinho. Bonita. E, por último. A nossa... Como que eu posso falar? É um diplomata, né? Um diplomatão aí. De 1992. Um 4.1. Um famoso 4.1, ó. É que ela, ó, se você for olhar, ela vai procurando foco. E aí, ela está focando no pessoal lá do fundo. Agora, ela pegou o foco. Ah, quase. Ah, ela está focando lá no fundo. Aqui, minha querida. Foca aqui. Ela não vai focar. Está pegando a galera do fundo. Olha lá. O Chevrolet 4.1. A plaquinha já... Não amarela, né? Mas é a correta. Ela está com três letras. A cinza. Essa década aqui dos anos 90. Nossa. Os carros são muito legais, né? Bonito. Olha lá. O pneu é vazado. Não sei se vocês conseguem perceber aqui. Olha lá. Dá para ver meu dedo. Aqui, ó. As rodinhas vazadas. Rapaziada, muito bem feita. Detalhe aí. Estou diplomatão. Meu tio teve um desse. Bonitona, né? Olha. Essa cor. Tem o azul marinho também, né? A coisa mais linda. Bonito. Uma bela miniatura aí. Da escala 1 por 43. Rapaziada, é isso aí. Essa é a minha coleção de Opalas, né? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuu. 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 Fuuu.